Meus amigos, eu sou o Ronaldo Gottlieb e nesse vídeo nós vamos conversar sobre uma nova legislação que está assustando muita gente que comprou seu imóvel através de financiamento. Eu tenho recebido muitas dúvidas por e-mail, por WhatsApp e tenho também recebido a visita de pessoas que vêm me consultar e estão preocupadas com isso. Uma nova lei que surgiu aí no segundo semestre de 2017 determina que quando o mutuário, quando aquele que compra um imóvel não consegue pagar, o seu imóvel vai a leilão. Se o valor recebido no leilão pela arrematação daquele imóvel não for suficiente para pagar a dívida, esse mutuário, esse devedor ainda pode ser cobrado judicialmente pela diferença. Quer dizer, você tem uma dívida de 500 mil, o seu imóvel vai a leilão e alguém arremata por 300. Então ainda ficam 200 mil que você pode ser cobrado. As pessoas estão preocupadas. Eu particularmente acho essa lei um absurdo. Afinal, muitas leis acabam surgindo não para proteger o cidadão, em especial numa crise como essa que nós estamos vivendo, mas acabam tirando mais direitos, amedrontando mais as pessoas. Ninguém deixa de pagar a sua casa própria por irresponsabilidade. As pessoas acabam não conseguindo levar adiante esse pagamento, esse compromisso, por força da crise, do desemprego, de dificuldades para manter a renda. Mas, meus amigos, uma questão que eu acho muito importante. Essa lei surgiu no segundo semestre de 2017 e ela só atinge contratos dali em diante. Se você tem um contrato anterior ao segundo semestre de 2017, você não precisa se preocupar com esse problema. No seu contrato vai estar escrito que, se por acaso você não fizer o pagamento, o banco vai tomar o seu imóvel e a sua dívida está quitada. O banco toma o seu imóvel e a sua dívida é quitada independente do valor que, posteriormente, venha a ser recebido aí num eventual leilão. Mas você não tem esse problema. Essa nova lei só atinge aqueles que têm financiamento imobiliário a partir da publicação da existência dessa nova lei, ou seja, ali do segundo semestre de 2017 em diante. Tá certo? Eu sou Ronaldo Gorto e não vou ficando por aqui, mas lembro sempre, compartilhe a existência desse canal. Avise as pessoas que existe um espaço onde os direitos são explicados, são apresentados de uma maneira muito simples e você ainda pode esclarecer as suas dúvidas. Tá certo? Um grande abraço. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!